Tops da Arruchadeira Saquinha da Bahia, do problema, meu Deus do céu Você não sabe da maior Esse negócio de Maria da Pé, mulher tá tudo brabo Fica me botando pra fora o tempo todo Esse negócio de minha casa, minha vida Meu Deus do céu, socorro Didi, socorro Didi Saquinha da Bahia Minha negona lá em casa tá ameaçando O vizinho fica só olhando O pau quebrando, eu tô cansado dessa vida De humilhação, eu tô no bebo sem saída Na contramão, minha negona não entende nada Compreensão, no momento tô desempregado Sem o tostão, a ladarinha com medo no centro E minha negona fica só dizendo Aqui é meu, e não é seu Aqui é meu, eu tô cansado é de escutar Aqui é meu, e não é seu Aqui é meu, socorro Didi, eu tô cansado de escutar Aqui é meu, e não é seu Aqui é meu, eu tô cansado é de escutar Aqui é meu, e não é... Aqui é meu, e não 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 Da curtição, da cachaça é sem misera É de montão, mas e aí cê imagina A confusão, lá em casa, a buzina No orelhão, a latainha, comendo no centro A minha nega fica só dizendo Aqui é meu, e não é seu Aqui é meu, eu já cansei, foi de escutar Aqui é meu, e não é seu Aqui é meu, eu tô cansado de escutar Aqui é meu, e não é seu Aqui é meu, pra fora vagabundo Tô cansado de escutar Aqui é meu, e não é seu Aqui é meu Meu Deus do céu, socorro! Eu não aguento esse zoado, negócio de pra dentro, pra fora o tempo todo Negócio de minha casa, minha vida, malharapinha Você não pode nem me dar um gritinho Que a mulher já vem, e dando uma tapa no ouvido da gente Deus é mais, socorro Didi Número pra contato Eu só digo se eu quiser, se eu não quiser eu não digo Mas eu vou dizer 759265 0037 Saquinha da Bahia O problema, meu Deus do céu Batando nos paredões, imagina É muita putaria Socorro Didi! O problema, meu Deus do céu 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 Obrigado.